E aí mano, os BF com o Pedrinho e o Igor e o Stereo estão jogando Dota, então talvez a conversa não faça muito sentido, mas estamos aí. É bom avisar né, imagina a gente tá jogando aqui e você fala vai vai Stereo, vai Stereo, o Kai tá aqui. Ó, tu viu Igor, tu até gira caralho, eu tô muito louzeiro. Tô dirigindo o jipinho, tô dirigindo o jipinho cruzão. Rapaz, eu tô direto no avião aqui, como é que ele abre o paraquedas mesmo? Espaço, na hora que você cair aperta o espaço. Você tá de bomber? Caralho Pedrinho, coragem hein. Ah pronto, já era o jipinho. Ih caralho, será que dá pra salvar ainda? Dá sim, dá sim, eu vou salvar. Vamos jipinho, caralho, não é um jip, é um barco essa porra. Caralho, um bombardeiro devolta cinco caras aqui já na nossa base, quatro. Ah, agora já era o jipinho, tentei salvar o jipinho. Alô, uma curta história aí de vida. É, eu fui confiar no amigo aqui que tava dirigindo o avião. Tomou no cu né bobão, não é capaz de confiar em ninguém. Stereo, é tranquilo tu lutar na torre, mano. Sim, eu fiz isso. Bom, Pedrinho, garantimos alguns pontos. Agora é só a gente não deixar os caras fazer aquele base rape gostoso, né. Mas são com quatro, né, vamos garantir. Vamos tentar chegar no forte lá. No forte não, o forte é vacilo, é spawn deles, mano. Nada. Vamos pra D, a D é o nosso meio ali, ó. Bateria, alfau. Ó, eu e um submarino no forte aqui, ó. Tô indo pra D então, Pedrinha. Ele herói lá, aquele porcão lá. Nossa. É, quando você bate nele, ele tá com os espinhos. Tá maluco. É. É uma roxrogue. Aí, refleta. E aí, tem tanque lá na dele. Hum, tem sniper pra caralho. Pra quê? Pra quê? Pra que scope a distância, bobão? Já levei dois snipers aqui. Foda o tanque que tem aqui, mano. Não vou dar conta de levar ele, não. Não vai não, Pedrinho. Vem, 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 vem. Boa, já foi mais dois. Vamos lá. Ai, 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 ai. Cadê esse sniper bobão? Cadê esse sniper? Eita, caralho. Tamo pegando a D, Pedrinho. Não sei como os caras levaram esse tanque aqui. Não, mas levaram, velho. Aí, Pedrinho. Se a gente pegar a D, é GG, hein. Porque a D e a, não sei, nossa. Spawnei num tanque, saí do tanque. Spawnei e saí correndo. Será que eu acerto? Eu não gosto de tentar, não. Bate nele mesmo. Nossa, mas não acertei por muito pouco, cuzão. Por muito pouco, cuzão. Nossa, que linda. O médico me relou, né? Eu nem acredito nisso. Ô, louco, hein? É raro mesmo. Nossa, os sniper pegando a gente lá do Forte, velho. Caraca. Nossa, eu tô vendo só as... Eita, caindo o avião aqui. Tô vendo só os brilhinhos do flash dos sniper lá no Forte, Pedro. Tentar meter uma invasão lá, não vai ser difícil pra cacete. Pior que a gente segurando aqui, eu acho que os caras vão ganhar aquele... O berremote, né? Ah, mas a gente destrói aquilo ali, filho. Marquinho. É fácil destruir o berremote estando ali no castelo, filho. Estando aqui no chão é foda. Bom, eu e o cavalinho aqui, tamo aqui na G. Tenta... Eu tô tentando avançar pro Forte aqui. Deixa eu achar uma brecha. Hum... São essas chamas ali, ó. Fudeu, tem sniper atirando em mim. Ai, fudeu muito. Nossa senhora. Tô cercadão. Aí foi pecado, Igor. Ah, morri. Deixa eu fazer. Ah, o cara vai me salvar. Vem, buto. Vem, buto. Vem, buto. É lógico, filho. Música sagrada aí, irmão. Tá zoando aí. É, música sagrada, rapaz. Ah, fudeu, mano. É só sniper. Os caras vão tentar segurar o Forte a distância, velho. Precisa dar um dia de entrar nessa porra aí. Tá bom. Como? Ah, o Pedrinho. Se não tem um aviãozinho, o Pedrinho. Vou usar o avião de ataque, velho. Ver se não me garanto aqui nessa bagaça. Olha, os botes morrendo quieto, mané. Ó, se liga. Se liga, Lec. Se liga. Pra estragar o vídeo agora, ó. Ó, já foi uma kill. Ó, tem um avião aí na sua direita, Patrícia. Na direita? É isso. Deveu uma kill já do aviãozinho. Um dos sniper que tá como? Ali chorando. Deixa eu abrir aqui o mapa. É um bombardeiro, né não? Nossa, os sniper ficam deitados no chão. Nossa. Tô achando esse avião não, velho. Ai, ai. A bombardeira aqui ia dar uma cantada. Vi um médico ali. Tá falando de base rape, Patrícia? Fica aí. É, mas rapaz. Quem diria, hein? Tamo me meter naquele. Sai que eu queria experimentar, mas não sei se vai, o machado ilusório nela. Eu também queria estar em aqui. Porra, imagina o machado ilusório aqui no avião. Mano, machado ilusório, mano. Ele duplica teu boneco, velho. Ah, Pedrinho. Desculpa. Mas isso você tem que ver. Mas isso é... Ah, você é pulado já, né, Pedro? É quando a gente tiver bastante experiência com o personagem. Ih, tamo perdendo a D. Tamo perdendo a D, velho. Dro ranger. Dá não, dá não. Morrendo deu não. Muito lento. Spawnei no cavalo pra tentar bugar o respawn ali, mas não consegui não, velho. Não, dro ranger não. No X1 é... Eu não gosto de fazer a ganinha. Pô, mas faz a ganinha aí, caralho. Lógico que muda. Fica forte pra caralho aí. Caralho, tô de brincadeira, Stéria. Não gosta. Sabe jogar, né? Ela é noob, é noob, Igor. Não imagina nada. Bota em cima da ganinha pra tu ver o que muda. Não muda porra nenhuma. Ela só modifica a minha ult. Como assim, Stéria? Porra. Porra, tu quer me ensinar a jogar essa porra? Na moral, ensina direito. Vou fazer a ganinha aqui. Se não mudar nada no meu boneco... Não mudar. Mas não, porra. Olha o rato que conseguiu sair da reinicidização do PC dele. Ai, cacete. E meu nariz não para de coçar, velho. Que ódio. Ah, o cara me fez um t-bag. Olha que filho da puta. Morto. Na moral. Ô, Stéria. Oi. Se eu colocar em cima da tua ult, você vai ver que o dano dela é reduzido. Você não dá o teu dano inteiro quando a tua ult tá ativada. Tá ligado? O baganinho faz você dar o dano inteiro, porra. Ah, mano. Caralho. Brutal até. Fiz uma cagada tão grande aqui, Pedro. Não é pra todo herói. Sério? Nossa. Peguei o avião e esqueci de trocar a mão aqui pro controle e me joguei de cara no chão. Udiente, kit médico! Boa, garoto. Meti sem cura, filha da puta. Ah, mano. Que ódio. Não dá pra ralar com o sniper, não. Não consigo me aproximar do ponto, Pedro. O que que é o meu próximo objetivo aqui nessa bagaça? 20 eliminações com granadas de bocal. O que diabos é uma porra de uma granada de bocal, velho? Vou nem te falar o que que é. Ô, filha da puta, me ajuda. Granada de bocal. Granada de bocal. Granada? É aqueles... Aquela que tu fez ontem de noite, pô? Não, não é não. Aquela lá é o bumbum granada. Pô, não sei não, velho. Que merda. Cara, eu não consigo acelerar um tiro de sniper. É inacreditável. Feliciado. Ih, não dá não. Não sei o que é a granada de bocal, velho. Fudeu. Preciso fazer 20 kill com essa porra e não sei nem o que. Dá não. Dá pra jogar de sniper, não. Ah, por causa do lag, né? Não, porque ele é ruim. Ô, louco. Ô, sniper é ruim. O lag do Pedro é ruim? O lag? Leque. Ah, bom. Ah, preciso entrar naquela porra daquele ponto. Não consigo. Tá lindo. Ai, porra, garoto. Um tanque. Vou fazer essa porra dessa garota de merda aqui. Depois eu vou fazer o dedo. Pô, estéreo. Não discute não, estéreo. Bastão do rei do mar. É, isso daí eu faria primeiro, até. Vambora. Cavalinho. Bota. Mas, ô, você tem que pedir aí pro patinho de ver se ele quer que tu jogue por ele. Tá ligado que ele tá com a mania agora de não deixar você jogar junto. Ô, estéreo, você vai ficar espalhando essas mentiras de mim também? Não, beleza. Não, beleza. Beleza. Nessa hora que a gente vê os amigos de verdade aí. Ah, é que eu sou contra a injustiça, né, Neu? A felicidade do rato é jogar com a gente. Alguém pegou o Steep aí pra PC? Pra Tiff. Eu peguei. Tá rodando lá, de boa? Lindo. Ô, Pedrinho, tem uns caras ali em cima, velho, da pedra. Como sempre, né, Igor? Nada não, esquece. Ih, aí, ó. Chegou, Pedrinho. Chegou o monstro. Cadê o Cavalob? Fomos nele porque eu já meti uma kill de espada, hein, Pedrinho. Ah, mas tem Sniper me pegando. Vai, Cavalinho. Vambora, 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 vambora. Vambora, Cavalinho. Vou até mudar a minha classe pra colocar o negocinho pra destruir o... Pô, eu queria minha granada de bocal aí, mano. Não faço ideia que porra é essa, mano. Esse navio tá até buzinando ali. Eita porra, pegamos forte. Puta, agora é a hora, cuzão. Se dominar o forte aí, a gente pega os tanques dele lá e destrói esse navio. Dois palitos, mano. Acho que tem cara aqui. E é isso mesmo, brother. Vambora, vou comprar um barge pra gente. Começo do navio é agora. Navio. Cadê o navio? Tá lá no norte. Que porra. Cara, tem que ir na loja mais, cara. Eles estão indo no Rocham, eles estão indo no Rocham. No norte. Ai, ai, ai. Tem cara vindo forte, mano. Caralho. Ah, mano. Morri no gás, velho. Nossa, nem vi o cara que me matou. Que merda. Ai, ai. Tá foda essa aqui. Tá foda. Tá foda. Tem que ir leve, cuzão. Vambora. Olha o dentipoca. Ninguém marcou o doido, acho que até agora, velho. É, então. Tá lá no fundo, tá lá no fundo. Agora dá pra ver ele, ó. Ele tá pro leste. Tá pro leste. Leste da minha posição, né, Pedrinho. Eu não te ajudei muito, não. Você me perdoa. Vamos ver esses snipers agora me acertarem, esses filha da puta. Deixa eu te tunar, só você lutar que morreu. Eita, caralho. Ah, um tanque ali, velho. Eu vou tomar no cu pra esse tanque, certeza. Agora vocês estão com medo, né, os seus filha da puta. Eu tô virando a arma aqui pra apontar pro bicho lá. Sabe da virar na setinha do teclado, né? Eu não tô conseguindo matar ninguém, mano. Fudeu. Ah, mano, essa arma riu. Nossa, que merda, que cagada. Meu Deus, que partido horrorosa. Na moral. Ficar vendo a matança agora, hein, mano. Vou insistir nessa porra, velho. Não vou aceitar essa morte, não, mano. Pedrinho, você tá na... O H-Nin reduz o cooldown. Você tá no forte? Estou no forte, retirando o... Retira todas as penalidades. Porra, já foi quase meia vida já, filha da puta. Come ele. Sabe como é que funciona o ult dela, Lester? Hã? Sei, pô. É... Apontar e embrasar. Mais ou menos isso. Capturem o objetivo. Porra, aquele... Avião inimigo, cuidado! O inimigo do Peterson. Botou a resolução do Rainbow em 4K, mano. Caraca, fio. Nossa, tem uma. O... Pati, fio. Hã? Eu spawnei no... No naviozinho. Do lado do berremote. Aí eu saí dele, taquei uma... Uma granada... Um tanque morri. Caraca, velho. Uma granada de bocal. Uma vez eu pulei nele, mas aí ele se moveu e me atropelou. Tomei... Nossa, tomei... ai 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 oh Tomei, toeei nem vida- aah tomei de um 저기, tomei de umtro tank é isso? Tomei de outro tank Deve pra matar uns caras agora ali, mas Aquele ponto ali ta troco de pegar o pedrinho A guerra sobe Terra Samba? Terra Samba vem ai É quente. Ah não, tive que pular. Ah não, tive que pular. Olha ali, um patador Gato daqui Calma Ai Fui atrás do kill e morri Farma de festim, velho Vai tomar no cu Dei 50 tiros no carma Dessa barata é forte pra caralho É forte pra caralho Que barata dá medo, né, velho Aí é foda A gente tá precisando do pudim aqui Do ratão Vamos não, pô, esse jogo tá mais do que ganho Também, né, perder pra bot é foda Os caras aí, mal trabalho pra ganhar de bot, velho Que vergonha Não vale não, né, só nível 5 Porra Nossa, acidei muita bala no bem, a mocha Tá quase morto Aqui no meio nem tá aparecendo mais Ah, explodiu, explodiu, já era Já era, Pedrinho Mandou benzão, cuzão Eu ganhei aqui Eita Caceta de mula Tem que fazer regeneração de mana Senão Da hora eu vou me foder Os caras largaram essa porra aí Estão tudo tentando pegar Pegar os pontos agora Pegar a ceia dele Tá tão cercado Mas pá, dá pra comer eles ali Eu vou tentar comer Vamos embora, vai Vamos cavalinho Tem que afogar aqui Tendo pra C agora Ah, pra C não Pra B Tendo pra C Caralho Caralho Uma galera Matei dois caras na base da espada Que morri É muito É muito sniper, né, mano Nossa senhora Tá foda Esse mapa é Ah, você é tão sniper Pior que eu tô jogando com essa porra Dessa classe aqui Pra fazer o objetivo Não sei nem que é a porra Da granada de bocal Eu vou trocar, velho Tô com essa classe agora Tomando o cu Nossa senhora Ah, meu Deus do céu Que vontade de dar o bumbum Que vontade de dar o bumbum Tem um rush aqui, vai Pessoal os caras viram sem o berremote ainda, Pedrinha Vai ser tão divertido Não vira não Vamos lá, bobões Vamos lá, bobões Agora é a minha vingança Seu filho da puta Calibre de cimentar a mesa aqui Oi Estou vendo Um dos soldados deles Caraca, o calibre de cimentar Ah, não tá indo, porra Barante tanque Vamos lá Os caras tão com mais ponto que a gente É brincadeira, né Ah, mano Os for real que não matou, amiguinho Ah, eu peguei o avião Malevolent Malevolent Orchid Malevolent Como é que é, ô Igor? É porque malevolent é uma palavra que lembra muito Malemolent Também mole, mole Um pouco de mola Malemolent Estou pegando aqui A D Loud and clear O cara que estava aqui Estou só morrendo Respawna aqui em mim, Pedrinho Ai, 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 ai Deu muito ruim Nossa, deu muito ruim Já foi granada É tá Agora eu não sei você Vai dar não Vai dar porque eu tenho combate agora A D é meio que nossa A D é meio que é nossa Tem muito cara aqui Muito bem armado É nossa Consegui, estou aqui Boa, Pedrinho Pedrinho, tem uns caras ali na pedra Ali no canto Snipando E tem um tanque aqui perto O tanque já era Tem que pegar os caras Então vou pegar os caras Onde eu estou aqui? Na minha direção Se você mirar aí Talvez você mate alguém Ah, não Ué, morreram Morreram tudo É, morreram Morreram, beleza A D é nossa Agora da D aqui Para a gente descer E pegar os outros pontos É muito GG Morreu Morreu, Bobon Nossa, como eu queria Estar com o meu sniper agora Eita porra Eita porra Ai na moral Dei um ponto lindo Para o meu time agora Aqui Vou te falar Valeu a pena Porra, joguei um avião Bombardeiro Foda Joguei Mas 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 era para eu ter Entendeu agora Ah, tomei Nossa senhora Solvei o berro Ah Estoncada no meu peito Aqui Pedrinha A gente vai ganhar Pedrinha Rapaz Dei uma Baionetada aqui Empalou Filha da puta Eita porra Agora aqui o bagulho Ficou louco mesmo Porque os caras querem pegar Nosso ponto Que a gente dominou Lá Pedrinha Não vamos deixar não Quer dizer Ah, fudeu Gastei os tiros Esqueci que eu to de revolver Porri Vacilei Que revolver merda Que eu to jogando também Por que eu to jogando com esta bosta Spawnar no cavalo Para spawnar Pedrinho Ganhamos Pedrinho Olha ai rapaz Porra, foi bonita essa Foi Muito sniper nesse mapa Ah é Nossa Isso é meio chato Mas foi boa Ganhamos Morremos muito Mas matamos muito Ah, eu peço Eu preciso botar Isso aqui mesmo Igor Posso jogar sim Isso aqui não Tem o Lycan Lá Sei lá Olha ai pessoal Vocês viram Então no meu vídeo BF Vocês aprenderam A jogar Dota Com dicas do Igor E virou uma bunda Podia vir um pacotinho Para nós Hein Pedrinho Ou para mim Ou para você Eu já to feliz Porra Beleza Olha isso Jagani Beleza Battlefield É É É É